Nunca devemos esquecer a auto-imagem que foi transformada. Alguém que logo depois de se ver, retirando-se, esquece de quem era, uma vez que viu sua imagem no espelho da Bíblia, deve conservá-la. O Salmo 103 diz, Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, Bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É muito conhecido o conto da águia e da galinha de Norman Vicente Piali. Certo dia, um menino aventureiro descobriu o ovo de uma águia numa montanha, levou-o e colocou junto com os ovos de uma galinha. Passou-se o tempo e a águia nasceu junto com os pintinhos. O filhote de águia pensava que era um pintinho e se comportava como um deles. Certo dia, uma águia passou voando de forma majestosa por cima do galinheiro. Ao observá-la, o filhote de águia notou que sua aparência era muito similar à daquela ave e pensou, essa águia se parece muito comigo. Eu venho observando porque minha aparência é diferente das galinhas e veja essa águia. Ela se parece comigo. E descobriu uma nova autoimagem, saiu do galinheiro e começou a voar livremente. Nós não somos o que éramos. Não devemos viver como vivíamos antes. Devemos nos ver na cruz e descobrir a nova imagem que Deus concebeu em Cristo. Uma tremenda transformação acontecerá em nossa vida se apenas adquirirmos uma nova autoimagem por meio da cruz de Cristo. Devemos nos ver na cruz e descobrir a nova imagem que Deus concebeu em Cristo. Devemos nos ver 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 em Cristo. Obrigado.